Fala galera, boa noite, estou fazendo uma adaptação aqui no torrim, aumentei essa polia aqui, só tinha essa né, agora passou para 6 velocidades o torrim, bora dar um passe aqui, primeiro colocar um óculos aqui, segurança em primeiro lugar Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha só galera, acabamento, muito bom, muito top, vamos dar um passe aqui com a velocidade mais rápida para a gente ver. Então passe aqui com a velocidade mais alta para a gente ver. Vamos lá. 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 Olha só o acabamento. Agora galera vamos dar um passo aqui na velocidade máxima dele aqui. Vamos lá. Olha só o acabamento. Aqui parece ser um torninho. O mini torninho fabricado aqui, caseiro. Esse aqui não tem serviço de torninho não. Não tem nada de serviço de torninho aqui. Tudo foi fabricado aqui. Tá top. O acabamento tá bom demais. Tchau. Tchau. Tchau.